Oh, mano, vamos cantar mais uma nossa aí, e é sucesso, hein? Simbora, mano, essa tá na boca do povão Quando eu te dava bola você nem ligou Você despede de mim, do meu amor Descubra o caso do meu sentimento Hoje você liga e pede pra voltar Falando que a saudade vai matar E não suporta tanta solidão Hoje eu tô de novo, amor As suas chances já passaram Se entende com o seu coração O jogo do amor só é o que vou jogar Não sei quem vai perder, não sei quem vai ganhar Quando eu te dava bola você nem ligou Você pisou na bola e o jogo virou O jogo do amor só é o que dá cartão Depois do caçador e hoje é da caça O jogo do amor não tem prorrogação Você vacilou, perdeu meu coração O jogo do amor só é o que vou jogar Você quem vai perder, não sei quem vai ganhar Quando eu te dava bola você nem ligou Você pisou na bola e o jogo virou O jogo do amor só é o que dá cartão O jogo do amor só é o que dá cartão Ontem foi do caçador e hoje é da caça O jogo do amor não tem prorrogação Você vacilou, perdeu meu coração E gravando tudo Jogo, estudo, mix É show, papai Quando eu te dava bola você nem ligou Você desfei de mim, do meu amor Fiz pouco caso do meu sentimento Hoje você liga e pede pra voltar Falando que a saudade vai matar E não suporta tanta solidão Hoje eu tô de novo, amor As suas chances já passaram Se entende com o seu coração O jogo do amor só é o que vou jogar Não sei quem vai perder, não sei quem vai ganhar Quando eu te dava bola você nem ligou Você pisou na bola e o jogo virou O jogo do amor só é o que dá cartão Ontem foi do caçador e hoje é da caça O jogo do amor não tem prorrogação Você vacilou, perdeu meu coração O jogo do amor só é o que vou jogar Não sei quem vai perder, não sei quem vai ganhar Quando eu te dava bola você nem ligou Você pisou na bola e o jogo virou O jogo do amor só é o que dá cartão Ontem foi do caçador e hoje é da caça O jogo do amor não tem prorrogação Você vacilou, perdeu meu coração Não sei quem vai perder, não sei quem vai ganhar O jogo do amor só é o que dá cartão